Música Agora eu tenho um recado pra você que está frustrado, vive de aluguel, não aguenta mais? Nós estamos na Demilar, consórcio de investimento imobiliário, especificamente aqui na unidade de negócios de Santos Para trazer a solução pro seu problema, vamos falar de consórcio Exatamente, o sistema de consórcio da Demilar é um consórcio diferenciado Porque não tem juros, não tem comprovação de renda, não tem restrição de nome e não tem burocracia O sistema da Demilar é todo pela internet, então você vai lá no ademilar.com.br Você faz uma simulação e nessa simulação a gente recebe e passa para os nossos consultores que vão dar todo o atendimento É diferente, por exemplo, de um banco. É difícil você ter alguém no banco que informe tudo o que o cliente precisa saber pelo sistema do consórcio É verdade E aqui na Demilar nós deixamos tudo isso às claras. Então a partir de 350 reais uma parcelinha... Olha só o investimento A partir de 350 reais você pode dar entrada no seu investimento. Você dá entrada no seu plano de consórcio A qual você vai ter um número de cota e na qual você vai participar todo mês ou através do sorteio da loteria ou através de lance Que é como se fosse um leilão, né? Quem dá mais participa e ganha, né? E já está investindo no futuro É, a gente não chama nem de consorciado, chama de investidor Investimento Você deixa a pessoa, todo mês ela investe e todo mês ela tem a chance de estar tirando esse crédito, né? Ah, como é que eu faço consórcio? O consórcio basta ter um RG, né? Um CPF, um comprovante de residência E você pode estar dando a entrada no seu plano Pode também fazer a opção de seguro de vida, né? Que a gente nunca sabe o dia de amanhã E você pode estar investindo, porque aqui na Demilar investir no futuro é viver Pode usar esse crédito para compra, pode usar para reforma, pode usar para reforma do seu bem comercial Pode também dar entrada também no financiamento, no imóvel na planta Aqui nós temos nossos consultores especializados, nós somos especialistas em crédito no consórcio de imóveis Então venha aqui na Demilar que você vai ser muito bem atendido, tomar um cafezinho E fazer o seu planejamento para a sua vida Porque é o seguinte, você pode investir na bolsa, você pode investir em dólar, tá? No ouro No ouro Em carro Em carro, mas o maior investimento que você tem é na sua vida Porque investir no futuro É viver Aqui com a Demilar E aí Legenda Adriana Zanotto